É um vídeo do ICL Notícias, o programa ICL Notícias, o Rodrigo Viana... Aí, ó, dá uma pausa aí, ó. Joga a tela cheia aí. O Rodrigo Viana vai trazer uma análise muito interessante aqui, exatamente dessa questão que a gente quer provocar aqui hoje, que é a questão de politizar o evento, né? Não fazer politicagem sobre o evento, mas de fazer a boa política, de demonstrar quem são os responsáveis pelas tragédias aqui no RS, e também um pouco, o Rodrigo Viana, se não me engano, ele faz um pouco isso, do que a extrema-direita está fazendo em relação a essa tragédia, né? Porque isso também a gente precisa tratar, né? Enquanto nós estamos aqui no olho do foracão, eu e o Celso estamos aqui em Porto Alegre, pra quem não sabe. Enquanto a gente... O Celso está na praia lá, no litoral, em Shangri-La, né? Mas também está dentro de todo esse contexto, né? Então, enquanto a gente está no olho do foracão, tem gente que está lá na beira do rio, de jet ski, fazendo salvamento. A extrema-direita está com fake news, está querendo homenajar o Luciano Hang. Foi por isso que eu botei ele no card inicial do vídeo, entendeu? A extrema-direita está causando aí, está com fake news, com mentira, está atrapalhando, está atrapalhando o processo de recuperação do povo gaúcho. A Fernanda Melchiona hoje, ontem, ô Celso, quase chorou lá na Câmara dos Deputados, porque uma bolsonarista ridícula, aquela de Santa Catarina, aquela loira que usam, foi pro púlpito da Câmara dos Deputados espalhar mentira, que atrapalha o salvamento das pessoas de vidas e a recuperação do Rio Grande do Sul. Então, a Fernanda Melchiona, sensibilizada com tudo que está acontecendo aqui na terra dela, quase chorou na Câmara dos Deputados, depois do que essa figura nefasta lá de Santa Catarina falou, entendeu? Então, o clima está bem pesado, o clima. É, tipo, a pessoa é de outro lugar e chega só para atrapalhar, né, cara? Não é nem para ajudar. Não dá, né? Mas solta o vídeo aí, vamos ver o que o Rodrigo Viana nos diz aí. ...das enchentes. Ah, não podemos politizar, não vamos politizar, porque, olha, não pode politizar. Gente, tem uma diferença entre partidarizar e pisar nas pessoas usando o discurso partidário e politizar, politizar é necessário. É claro que não partidarizar. A gente tem que conversar com todo mundo, independente do partido, todo mundo que queira colaborar para minorar a situação de quem está sofrendo com as enchentes. Agora, politizar é necessário. Até porque a gente lembra aqui. Quem é que não montou o esquema para prevenir tudo isso? Quem é que desmontou o aparato do Estado, seja no governo, no Rio Grande do Sul, seja na prefeitura de Porto Alegre? Quem é que tem um vice-prefeito que participa de canais que propagam negacionismo climático, por exemplo, Gabi? O vice-prefeito de Porto Alegre, Chico, participa daquele canal. Ele é o militante do negacionismo. É o militante do negacionismo, o vice-prefeito. O Sebastião Mello é o prefeito. O vice é daquele canal que faz documentários aí pela internet, inclusive promovendo negacionismo climático. O sujeito anda com um bonezinho desse canal. É um militante, não sei se ele é sócio, que ele é apresentador do canal. Então, é algo que realmente impressiona bastante. E essa politização está também lá no Congresso Nacional. Vamos assistir um trecho aqui do embate do pastor Henrique Vieira, deputado pelo PSOL, com os bolsonaristas. Vamos ver ele dar uma lição ali nos bolsonaristas, na fala dele, porque os bolsonaristas queriam homenagear empresários que estariam ajudando ali no combate da Xê. Empresários de extrema direita. Vamos ver o que diz o pastor Henrique Vieira nesse vídeo. Quando eu citei Felipe Neto, é porque independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Essa é ou não é uma boa atitude? Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto, porque tem empresários de direita, empresários de esquerda, artistas de esquerda, artistas de direita, que estão fazendo o que tem que ser feito, ajudar as pessoas. Então, eu peguei um nome que eu sei que é do meu campo, que não é do campo dos senhores, e dizendo, não vou dar uma moção específica para ele, não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Hang é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. Esse debate está lá no Congresso Nacional. Boa fala do pastor Henrique Vieira. Lembrando que os purificadores de água, o Felipe Neto se mobilizou, coletou dinheiro, deu dinheiro dele mesmo, e mandou acho que 200 purificadores de água, que já estão lá no Rio Grande do Sul, e alguns já em operação. Porque a água suja, que vem das cheias, você consegue purificar e transformar em água potável rapidamente. Então, importante. Mas o que o pastor Henrique Vieira estava dizendo é, não vamos ficar fazendo moção de apoio, agora é uma guerra de moções, para ver quem que ajuda mais. E, Rodrigo, e essa questão, por que o Luciano Hang? Porque é uma das mentiras desse esquema bolsonarista, de mais sucesso até agora, é a fake news de que o Luciano Hang, sozinho, fez mais do que o governo Lula. Isso resume a... Com o envio de helicópteros, né, Chico? Exatamente. Uma das fake news de mais sucesso até agora. Ontem, no Uber, eu ouvi essa fake news, o motorista elogiando o Luciano Hang. Não, não pause nessa do Luciano Hang, porque eu acho importante só dar uma detalhada. É por isso que nós botamos ele na capa. Eu acho que representa bem essa questão do empresariado, da atuação do empresariado nesses momentos aí. E antes também desses momentos, o Luciano Hang, ele tem uma loja, pessoal, que fica enlageado, no olho do furacão da enchente também ali. Foi um dos lugares mais afetados pelas enchentes ali, enlageado. E a loja dele era na beira do rio, na beira do rio Taquari, tá? Que subiu, transbordou, inundou a loja dele, inclusive, né? E essa loja, ela está onde deveria ser uma mata ciliar, né, Celso? Ontem a gente fazia tempo que eu não conseguia lembrar o nome dessa mata, que é um espaço que a lei exige que na beira dos rios tenha um espaço de tanto... Pelo Código Florestal Antigo, era 100 metros. 100 metros na beira de rio era mata ciliar. Tu tinha ali uma natureza ao lado dos rios, que era um colchão que absorvia toda a água que vazava dos rios, tinha 100 metros para ela, né, para a natureza beber ela antes que ela chegasse nas cidades. Então, o que chegava nas cidades antes da mudança do Código Florestal era bem menos água, né? Muito menos volume de água do que hoje. Hoje, depois do governo Bolsonaro, do passado a boiada do Ricardo Salles, do passado a boiada do Eduardo Leite aqui no Sul, as empresas conseguem fazer que nem o Luciano Rangue fez, botar a sua loja no... Assim, do lado do rio, quase dentro do rio, sabe? É isso que acontece. Tá aí, ó, o Celso tá procurando aí, né, as imagens aí da loja do Luciano Rangue, né? Vai soltar aí, Celso? Pega aí. Não, tava... O vídeo? Não, volta lá no vídeo, volta lá no vídeo. Eu só queria fazer esse comentário sobre o Luciano Rangue, né? O papel dele, né, nessa história toda aí. Prossegue lá. Tem que dar umas cortadas no vídeo também, né, no react, de dois em dois minutos dá uma pausada ali pra falar alguma coisa, também te lembra? Pois é. Vai lá, segue lá. Mas o que o pastor Henrique Vieira tava dizendo, né, Luiz? É, eu ouvi esse grande Chico Sá. O motorista elogiando o Luciano Rangue, dizendo que ele tem feito mais do que o governo Lula, que mandou apenas um helicóptero. Mentira. Mas uma mentira com muito sucesso. É. Vingando. você vai ouvir na esquina no boteco ao tomar um café. Então, por isso que é importante dar, inclusive, cadeia pra quem tá fazendo isso. É, eles tão espalhando essa mentira. A própria Força Aérea Brasileira tá incomodada, muito incomodada com a situação, porque a fake news é justamente de que ele manda mais helicópteros do que a Força Aérea Brasileira tá atuando, né? E ela tá fazendo um trabalho. É, enfim, esse é um exemplo. Outro exemplo, por que que é necessário politizar e debater? O Senado Federal, no meio dessa tragédia ambiental, tá pra votar um projeto pra reduzir a área de proteção ambiental na Amazônia. O projeto tá prontinho, relatado por um bolsonarista. O senador Márcio Bittar. A votação devia acontecer nesta quinta-feira. Eu até tava vendo, né, Chico, que o Márcio Bittar na última hora pediu arrego e saiu, fugiu? É, esse é um bolsonarista do Acre. Não é, assim, bolsonarista de gostar do Bolsonaro, não. Ele recebe o Bolsonaro em casa, o Instagram dele é todo ele recebendo o Bolsonaro, alimentando o Bolsonaro em visitas à família dele. Ele aplicou o famoso atestado. Ele viu que a pressão tava grande, então, ele pulou fora de Brasília, apresentou um atestado com medo dessa pressão de hoje. Mas, além desse projeto dele, existem mais 24 projetos. O Observatório do Clima fez um belo levantamento e é um pacote pra eliminar Ibama, é um pacote negacionista que ignora qualquer história como o resto que tá acontecendo em Porto Alegre. E os caras não querem que aponte culpado e não querem que politize o episódio, né? Tem que politizar, gente. Tem que politizar. É isso aí. Grande, Chico Sá. Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, no geral. São 25 projetos e 3 emendas de acordo com o Observatório do Clima. Então, não é só esse projeto aqui. Ameaçando o meio ambiente. Exatamente. Isso aqui é passar boiada, como dizia o Ricardo Salles. Enquanto tá todo mundo cuidando aqui de Porto Alegre e assim, poxa, por que será, né? Que tá havendo esse problema todo. Ah, enquanto isso, vamos abrir caminho pra derrubar mais floresta. porque é pra mudar os critérios de estabelecimento de reserva legal. Todo proprietário de terra, isso vale pro Brasil inteiro, tem regras. Ele pode derrubar uma parte de floresta, tem que manter um certo percentual. Na Amazônia, esse percentual é mais alto. E eles querem mudar esses critérios em várias regiões da Amazônia, o que favoreceria quem? O agronegócio pra plantio de soja e pra criação de gado na Amazônia. Então, é o projeto do agro e dos pecuaristas e dos bolsonaristas na Amazônia, que vai atrapalhar e prejudicar ainda mais, provocar mais chuva, mais seca no Centro-Oeste, mais seca no interior de São Paulo, em Minas. E, enquanto isso, os caras vão passando um interesse econômico acima de tudo. Então, tem que politizar, tem que cobrar esses caras. Como é que vão fazer isso? Não percebem a consequência depois em Porto Alegre? Aí, sabe o que eles fazem quando tem uma enchente? Espalham um monte de mentira, jogam na confusão e deixam por isso mesmo. É uma anarquia destrutiva, completamente, Gabi. Isso aí. Era esse vídeo aí que eu queria trazer exatamente para iniciar. Acho muito boa a contextualização, né, Celso? Abordaram vários pontos ali interessantes e especialmente essa questão aí da questão política, né? A questão do quê? Do que é a extrema-direita negacionista, né? Em questões de meio ambiente, né? E tá aí, eles estão tocando um projeto, continuam tocando projeto lá no Congresso para aprofundar ainda mais esse liberou geral, esse passar a boiada em relação às regras do meio ambiente, né, Celso? Tô aqui. Aqui, o... Ah, tem aí... Tem aí... Olha a diferença, né? Esse local aí é onde tá o... Isso é vídeo ou é... É... Só imagem. A foto do... É... Só imagem. Tá aí. Esse é o local onde o Luciano Hang instalou a loja dele, né? Dentro do rio, praticamente. Tá ali o rio, ó. O lugar é muito bonito, gente. O lugar é muito bonito, pessoal. Já passei várias vezes aí nessa ponte. Mas vocês vejam ali, ó. Que pela... Bota ali de volta, Celso, na imagem antes da enchente, ó. Essa... Essa margem de rio aí, ó, pessoal. Pelo código florestal anterior era 100 metros. 100 metros. Quantos metros deve ter ali agora? Olha. No máximo 20 metros. 100 metros é uma quadra, né, cara? Não tem uma quadra ali. Não, ali, cara, tem no máximo 20 metros. E tu vê que que ao lado da loja... Vocês comparem aqui, ó. Ao lado da loja e lá na outra margem. Tá? Ah, olha. No máximo 50 metros ali, cara. Pelo tamanho da loja ali, né? Não, e assim, ó, Celso. Lá na outra margem, ó. Esse detalhe é importante também. Olha lá na outra margem como tá, assim, preservado mais ou menos. Podia tá mais ainda, né? Mas tem ali uma matinha, ó. Lá no outro lado. Aqui desse lado tem um estacionamento ali da loja. É, mas olha como foi tudo, né, cara? Preservado. Tinha que ser toda aquela parte lá, pelo que... Se foi tudo, se foi tudo. Mas se tivesse ali, ó... No trecho que vem antes do rio, também tá tudo desmatado, entendeu? A área de... Que era pra ser mata ciliar. Então é por isso que... Que a água vem com tanta força. Que ela não tem... A água não tem aonde entrar, né? Ontem na live aqui nos deixaram um comentário interessante, né? Que a área em volta dos rios ela tá impermeabilizada, né? Simplesmente o rio transborda e a água... A água vai fluindo com liberdade por cima do concreto, né? Ela não encontra espaços pra entrar na terra, né? É isso que tá acontecendo aí, né?